É verdade, nós até soltamos para vocês um informe, né, que é convidando a toda a nossa população, nossas lideranças, para essa importante reunião que vamos fazer na sexta-feira no Salão do Craça, a partir das 19h, e até procuramos enfocar que vai ser 19h mesmo, tá? O pessoal não chega às 7h30 não, porque já está terminando a reunião. E o Armando, né, que é nosso parceiro lá em Novo Tecolomi, é cabo do Corpo de Bombeiro, e está sempre nos ajudando, o que é possível, e ele veio falar conosco sobre essa problemática das queimadas, né, o mês de agosto está chegando e começam as queimadas em toda a região. Inclusive, ele já está tendo alguns problemas em Apucarana, já enfrentando, fora de época, mas já está enfrentando esse problema. E aí nós decidimos fazer essa convocação a toda a população, principalmente aos produtores rurais, as lideranças, para a gente discutir isso em reunião sexta-feira, a partir das 19h, lá no Craça. O principal tema vai ser, então, essa questão das queimadas, né, Doriano? As queimadas, né, que eu, não só a beira de estrada, mas também as propriedades, o cidadão muitas vezes coloca o fogo e depois que ele vai procurar saber as consequências. E muitas vezes tem sido desastroso, né? Aí tem que convocar o Corpo Bombeiro, muitas vezes não tem toda a guarnição disponível, porque tem outros atendimentos, o Vale do Ivaí é muito grande. Então, nós estamos tentando prevenir, né? Nós vamos tentar alertar o nosso cidadão, por isso estamos fazendo essa convocação, para que todos os cidadãos possam comparecer nessa reunião, que vai estar lá o cabo armando, da Defesa Civil do município de Novo Itacolomi, também um profissional altamente competente no Corpo Bombeiro. Então, acho que deve vir mais alguém lá do Corpo Bombeiro. Então, tenho certeza que vai ser uma noite muito importante, que as pessoas vão tirar bom proveito. Só antes do Armando dar um alô para a gente, que falar a respeito dessa palestra, esse tema que vai ser realizado ali, falar um pouco a respeito das queimadas ali na cidade de Novo Itacolomi, o Conselho de Segurança, mais uma vez, indo de encontro com os problemas da comunidade de Novo Itacolomi, tentando resolver e solucionar, né, Dorival? É verdade, Wellington. A gente tem a preocupação, né, todos nós que somos do Conselho Comunitário de Segurança, assumimos mais essa causa junto com o Corpo de Bombeiro. Nós temos o apoio importantíssimo da Secretaria de Agricultura, através da Secretária Deise. Temos também o apoio da Imater, né, a técnica Nieri, que está lá no município dando apoio. A Prefeitura como um todo, o Prefeito Moacir Androla, nós falamos que vimos aqui, ele falou, Dorival, fique à vontade, tem todo o nosso apoio, aquilo que precisar, tanto o Prefeito, o Polaco, a Câmara de Vereadores, através do seu presidente, o Epson. Então, são todo mundo unido para que nós possamos ter uma situação tranquila, sem sobressalto em relação às queimadas no município de Novo Itacolomi. Agora, Dorival, aproveitar o espaço, já que está aqui do nosso lado, o Cabo Armando, para dar um alô também, a falar a respeito desse assunto que vai ser debatido na próxima sexta-feira, a partir das sete horas da noite, ali no município de Novo Itacolomi. O Cabo Armando, que é do Corpo de Bombeiros, ali da cidade de Apucarana, mas que reside em Novo Itacolomi, né, Cabo Armando? Bom dia. Isso, primeiramente, um bom dia a todos e agradecer à rádio, né, pela oportunidade de falar dessas queimadas aí. Ô, Cabo Armando, o principal destaque, o principal tema aí, que será essa questão de queimadas, que é um problema que vem acontecendo não só em Novo Itacolomi, mas como boa parte dos municípios aqui da nossa região, né, Cabo? Olha, essas queimadas, ela prejudica muito o meio ambiente, né, quando a gente fala em meio ambiente a nível estadual, federal e mundial, né, e para a nossa região aqui, essa época agora, a gente, eu e o Dorival, nós nos preocupamos na semana passada, né, para vir falar sobre as queimadas, essa reunião, que aconteceu uma seca, né, na nossa região grande, graças a Deus choveu, né, tem a oportunidade dessa chuva, mas futuramente, mais umas duas semanas aí, vai continuar essa seca aí. Então, a preocupação nossa é de as pessoas, os agricultores, fazer aceramento, né, nas matas ciliares, nas matas nativas aí, para não propagar esse incêndio, né? Agora, Cabo Armando, esse tema que será realizado ali nessa reunião, você e demais companheiros do Corpo de Bombeiros estarão lá presentes? Isso, eu entrei em contato com o nosso comando lá, né, o Major Saqueta, e ele vai mandar um oficial junto com a gente lá, para amanhã falar sobre as queimadas. Tá certo. Além dessa questão aqui, é importante ressaltar, Cabo Armando, que essa questão de queimadas hoje, até a gente estava comentando agora há pouco, já está prevista em lei também, colocando, punindo as pessoas que acabam muitas vezes, colocando em risco a vida de outras pessoas também, com relação a queimadas, né, Cabo? Isso, a queimada, ela não pode ser uma queimada discriminada, né? Então, você tem que fazer uma queimada controlada, para não propagar esse incêndio e prejudicar outras pessoas. A Constituição Federal, no seu artigo 225, fala sobre isso, né? Certo. E tem a Constituição Estadual, que no artigo 200, parágrafo 2, diz que o causador de poluição ou dano ambiental será responsabilizado, deverá assumir ou ressarcir ao Estado. Então, tem lei prevendo a queimada indiscriminada. E as pessoas podem fazer a denúncia também, de quem estiver fazendo esse tipo de queimadas na região? Isso, dá para você ligar para o 93, né, para o Corpo de Bombeiros, a Borrazópolis aqui pertence, aí vai por ano, né? Então, dá para fazer a denúncia, sim. Novo Tecolomia pertence a Pucarana e, rapidamente, o Corpo de Bombeiros já é acionado, né? Isso, daí será tomada devido às providências daí. Tá certo. Entre os temas ali que serão debatidos nesta reunião, algum outro assunto em destaque também, Cabo Armando? Olha, a nossa preocupação maior é com as queimadas mesmo, né? Então, o Dorival vai falar sobre outros procedimentos que a gente vai fazer, tomar na reunião daí. Quero agradecer aqui a sua participação e a Rádio Nova Era está sempre à disposição de vocês, tá bom, Cabo Armando? Eu agradeço muito a oportunidade. Tá aí, então, Cabo Armando conversando com a gente, ele que vai estar ali presente nessa palestra. É às 7 horas da noite, onde será realizado o Dorival? É, no Salão de Reuniões do CRAS. Salão de Reuniões do CRAS e toda a comunidade é convidada, né? Toda a comunidade. Inclusive, nós entregamos os convites para as comunidades, né? Sim. Em todos os bairros e pedimos para que as pessoas compareçam, porque é de suma importância que as pessoas tenham conhecimento. Porque, muitas vezes, o cidadão que já faz isso historicamente, ele coloca fogo para depois observar as consequências, né? Exato. E nós precisamos mudar, nós temos que trabalhar tecnicamente as coisas. Ou em rodovias também, muitas vezes. Exatamente. Inclusive, nós encaminhamos, foi bom até você tocar nesse assunto, nós encaminhamos nesse começo de ano, já por duas vezes, pedido da limpeza da nossa rodovia ao DR. Nós estivemos pessoalmente lá, levamos fotos, vendo que as placas estavam todas cobertas, estavam caídas. Então, nós fomos lá e cobramos do DR e eles nos prometeram, tanto é que já estão fazendo a primeira parte do trabalho, que é a limpeza da rodovia. Hoje mesmo, quando nós estávamos vindo, eu e o Armando tivemos a oportunidade de conversar com a equipe de limpeza, com o chefe, né? E ele, muito atencioso, está fazendo toda uma limpeza da beira da cidade para evitar já essas queimadas na beira da rodovia. E também evitar novos acidentes, porque nós temos um período longo ali, de muitas descidas, muitas curvas, e a maioria dos caminhoneiros não conhecem. Então, a gente está alertando através do Conselho Comunitário de Segurança, através do próprio Defesa Civil, que o Armando faz parte conosco lá, para que as pessoas não cheguem àquele local ali e tomem um susto, né? Porque muitas vezes não conhecem as curvas que tem ali, as placas estão encobertas. Então, a gente está dando esse alerta e agora fazendo um serviço, né? Cobrando do DR esse serviço, essa manutenção, que é de obrigação do DR. Recebem para isso e nós estamos cobrando. Tá certo. Antes de a gente falar de outros assuntos aqui, o Dorival, outros trabalhos também vêm sendo realizados pelo Conselho de Segurança, né? Sim, nós temos procurado estar atento a tudo, dando apoio à nossa Polícia Militar, reivindicando junto aos comandos os nossos direitos, né? Estamos cobrando insistentemente a questão de mais policiamento, de mais viatura. Estamos lutando já há algum tempo, você sabe disso, que a gente tem conversado muito, sobre as câmaras de segurança, que vai dar uma segurança a mais. Onde não tem o homem, nós temos uma segurança eletrônica, né? Então, estamos lutando. O prefeito Moacir está sinalizando positivamente também para nos auxiliar nesse sentido. Estamos com um projeto junto a um grupo de apoio a nível de Londrina, né? Que nós estamos tentando entrar nesse grupo, né? Que é uma associação. E, através disso, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que a nossa cidade tenha mais segurança do que hoje tenha, né? Que nós somos, você sabe disso, que a nossa cidade é uma cidade bastante tranquila e não é por um acaso. É graças a um trabalho forte do nosso policiamento, da nossa comunidade, que tem tudo que se observa, denuncia. Denuncia e a nossa polícia vai e resolve. Então, por isso que nós temos essa tranquilidade. Orival, a gente só tem a parabenizar vocês. É o que a gente sempre comenta aqui no rádio, né? Que bom se toda cidade tivesse um conselho de segurança atuante, como tem ali na cidade de Novo Tecolomi. Acho que isso poderia até coibir ainda mais a insegurança que vive muitas cidades aqui da nossa região, muitos municípios aí que a gente tem aqui a realidade, menores, maiores ainda que Novo Tecolomi, que muitas vezes não tem policiais militares ali presentes. Novo Tecolomi tem vocês, o Conselho de Segurança, já correram atrás, conseguiram viaturas, melhorias na delegacia, enfim. São muitos os trabalhos ali que já foram realizados e isso serve de exemplo para alguns municípios aqui que possam implantar também o Conselho de Segurança para melhorar ainda mais a segurança da nossa população, dos nossos ouvintes que acompanham a Nova Era em toda a nossa região. Ainda se falando em Novo Tecolomi, Odorival, você falava para a gente de uma importante campanha que a APAI estará fazendo parte agora nesse próximo mês? É, exatamente. A APAI de Novo Tecolomi é uma APAI que tem um trabalho muito bom, né? Tem uma diretoria bastante consciente, o Edo Expedito hoje é o nosso presidente e nós temos uma campanha que veio através da federação junto com a Tarifa da Energia, né? Que bacana. Junto com a Copel. Então nós estamos entrando nessa campanha também e estamos pedindo aos nossos cidadãos que estão sempre prontos a nos ajudar, que através da conta de luz, desculpe, ele pode nos ajudar com o valor que ele determinar. É só ligar para a Copel ou ligar na APAI e dar as suas informações, pegar as informações necessárias e autorizar a ser descontado na conta de luz, a sua conta de luz, um valor que ele achar interessante. Se é R$5, R$10, R$20, quanto ele achar que consegue doar para a APAI, com certeza vai ser de grande valor, de grande valia para nós, porque nós temos um trabalho lá em torno de 40 jovens que precisa do nosso atendimento, precisa do apoio da nossa comunidade para que ele possa continuar sendo assistido. E a APAI sempre realiza um trabalho muito importante, né? Muito, muito importante. Estamos com uma obra sendo finalizada lá, que nós conseguimos uns recursos através da Receita Federal, fizemos um bazar e o dinheiro que nós arrecadamos, estamos fazendo uma obra. Estamos construindo mais três salas, sala de atividade, sala de recriação e fazendo um alambrado. Então, dando melhor condição, não só para os nossos professores por executar um bom trabalho, mas também para os nossos alunos terem segurança. É importante ressaltar também o trabalho que é realizado na APAI de Novo Teclomico, que já foi destaque até nacional também com os alunos. É verdade, nossos alunos competiram ali em algumas modalidades, foram premiados, né? Isso. Então, isso é fruto da dedicação da diretoria, dos profissionais que ali trabalham, né? Sempre visando o bem-estar das nossas crianças, dos nossos apaianos. Então, lembrando, se as pessoas quiserem colaborar, pode ligar na APAI mesmo ou na Copel? Isso, na APAI para pegar as maiores informações, né? Mas ligar no 0800, na conta de luz, tem lá o 0800, ligando lá ele vai ter essa informação. Falar, olha, eu desejo contribuir com a APAI de Novo Teclomico, né? Com cinco reais, dez reais, como eu falei. Então, fica à disposição e pode estar certo de uma coisa. Esse recurso que entrar lá na nossa entidade vai ser sempre muito bem aproveitado. Olival Miguel da Silva, quero agradecer aqui a sua participação. Você, o Caio Barmando, também ali da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros de Apucarana. Outros recados, outras informações. Espaço aberto para vocês, Odorival. É, abusar um pouquinho, né, velho? Claro. Vocês têm sido muito bons conosco, é nossos irmãos de verdade, né? Não é da boca para fora, não. Vocês são de casa, meus amigos, você, seu pai, todos os membros da rádio. E a gente agradece muito com essa oportunidade de a gente falar com o Vale do Iva inteiro, assim, de uma forma tão rápida, né? Então, objetivo, porque a Rádio Nova Era tem esse poder de comunicação. E a gente agradece mais uma vez a todo cidadão e pedimos mais uma vez que compareçam a nossa reunião de sexta-feira, né, reforçando, para que venham participar dessa reunião. Vai ser uma reunião bem rápida, bem objetiva, né? E ela vai ser de grande varia, porque nossos membros do Corpo de Bombeiros, o Armando, especial, que está aqui conosco, está disposto aí, está vindo aqui conosco, né? Ele vai ter muita informação para passar, para proteger as nossas propriedades e proteger os nossos cidadãos. Deus abençoe vocês e sucesso aí nessa reunião, tá bom, Norival?